Aplausos Joacildo Xavier dos Santos Meu voto é sim Aplausos José Anésio Xavier Lemes Sim Aplausos Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Sim Aplausos Mauro Vieira Machado Sim Aplausos Nilza Nilza Maria dos Santos Godinho Meu voto é sim Aplausos Baldinei Aparecido Mariano Franco Sim Aplausos 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 Por dez votos a um A denúncia foi aceita Faremos um sorteio dos três vereadores Que deverão compor a comissão processante Por favor Vamos Pessoal por favor Vamos fazer o mesmo sistema A última sessão Vou chamar vereador por vereador Para conferir o nome Por favor A Dilson Castanho Conferir o nome por favor Só verifica que a urna está vazia por favor Alex Pinheiro da Silva Alex Pinheiro da Silva Alexandre Pereira Passa por de novo O cara do Caio O cara do Caio Caio César da Silva Presidente Só questão de ordem O nome dos vereadores Que já estão participando da outra comissão Vão ser sorteados novamente Eu, Caio e Maurinho Podem ser sorteados Jefferson Donizete Cardoso Se eu achar aqui Vamos lá Joacildo Xavier de Santos José Anésio Xavier Lemes Mauro Vera Machado Maria Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Nilza Maria do Santos Godinho Valdinei Aparecido Mariano Franco Ney Vou solicitar que você olhe Ney Solicite que você seja o meu Valdi Augusto Rodrigues Reginaldo Por favor O procurador jurídico Para nos auxiliar no sorteio Por favor Sim Então Vamos lá Cooper Me avião Pai Pai